No Vale do Jequitionha, três integrantes de uma quadrilha foram presos por ter atacado a família de um gerente de uma agência bancária. A ação criminosa foi registrada na cidade de Itaubim, no Vale do Jequitionha. Três armas de fogo utilizadas no crime foram apreendidas. O repórter Fantone Pesso já está posicionado para trazer os detalhes dessa ocorrência. Você está sendo visto novamente em Teoflotone, Fantone. Bom dia e boa tarde para você. Bom dia, boa tarde, Saulo. Bom dia a todos, boa tarde a todos aqui em Teoflotone. Que bom estar de novo, a gente permitir aqui que a gente esteja de novo nos lares aqui em Teoflotone, graças a esse trabalho eficaz, eficiente do nosso setor de engenharia, o nosso parceiro Tiago. Em menos de 24 horas, Saulo, em menos horas, parece que em torno de 16 horas, depois que a torre caiu, o nosso sinal já estava de novo disponível para os nossos clientes aqui, para a nossa grande família TV Leste, a grande família Record TV. Então, que bom, parabéns aí aos colegas e também ao nosso parceiro envolvido. Que bom a gente poder estar de novo aqui no ar em Teoflotone. Única, única, primeira e única. É a característica da TV Leste. Uma das informações de Tinga. Em Tinga, a polícia agiu rapidamente e conseguiu prender parte de uma quadrilha que praticou o crime conhecido como o crime do sapatinho. Como é que funciona? Os bandidos invadiram, a quadrilha invadiu a casa do gerente de uma instituição financeira de um banco na cidade de Talvinho, ontem à noite. Em princípio, falaram que estavam fugindo da polícia, contaram a história, que fugiam da polícia e, por essa razão, invadiram o imóvel, espancaram uma pessoa, um idoso, pai do gerente, e queriam que ele contasse onde é que estava o gerente, porque a estratégia seria mantê-lo em cárcere privado para que no dia seguinte, ou seja, hoje, eles fossem até a agência para poder recolher dinheiro. Ou a questão é que, no meio daquela situação, bateram no pai do gerente, em determinado momento, a mãe conseguiu escapar, foi até o banheiro e acionar a polícia através do celular. Foi feito o cerco na casa. A quadrilha, ao perceber da aproximação da polícia, conseguiu fugir. Um fugiu num carro em direção à Medina. Os outros três começaram a pular de casa em casa, pula a muro e a polícia, na perseguição, eles foram presos. Então, são três cidadãos com idades de 21, 20, 29 anos. Aprendeu com eles um revólver calibre 38, 23 munições e, além ainda, de fitas adesivas. Detalhe saldo que esses cidadãos são de João Molevade, Belo Horizonte e do bairro Turmalina. Atenção, pessoal, do Turmalina, hein, governador Valadares. Se der falta de alguém, esse cidadão está preso aqui, envolvido nesse crime do sapatinho. Tentaram sequestrar ou manter a família do gerente em cárcere privado, mas não deu certo. A polícia conseguiu interceptar. E o veículo da quadrilha foi feito um cerco próximo à cidade de Medina, Pedra Azul, até que esse cidadão fosse, que essas pessoas fossem presas. Então, três foram presos, falta um, a polícia continua nos rastreamentos. E aí, Saulo, a resposta da polícia. Esse treinamento que a gente sempre mostra aqui, a polícia fazendo treinamento para essa questão de crime em instituições financeiras, mas isso envolve também essa questão do crime do sapatinho. E vale ressaltar que é o segundo crime que a gente relata aqui em menos de um mês. Mas, nesse caso, a estratégia da polícia deu certo, os bandidos já estão presos. Vai ficar faltando aí no bairro Turmalina, hein, Saulo Bernardo? Pois é, Fantônia, pois é. Cidades pequenas assim, Itaubim, é uma cidade geograficamente pequena, geograficamente pequena, mas uma importante cidade do Vale do Jequitionha. E esses criminosos aproveitam, aproveitam pelo fato de uma cidade ser mais pacata, de uma cidade ter mais tranquilidade para cometer esses crimes aí. Mas a polícia, a polícia, como você disse, está atenta. Vez ou outra, a PM realiza algum treinamento de capacitação para combater esse tipo de crime aí. Crimes contra agências bancárias. Crimes contra agências bancárias. Me chamou a atenção nessa ocorrência, não sei se o DS pode mostrar. Você viu o tamanho da arma que o policial estava segurando, depois que conduz o rapaz para dentro da viatura da polícia? Assim que o rapaz é conduzido para dentro da viatura da polícia, um policial, essa imagem aí, olha só, vai aparecer. Olha só o tamanho da arma que aquele policial, a paisana, está segurando. Arma provavelmente usada por esses criminosos aí para meter medo na população, para tentar meter medo na polícia, mas a nossa polícia militar está preparada para combater esse tipo de crime. Não tem vez para bandidagem nessa região do Vale do Jequitionha. Parabéns à polícia militar, ao tenente Danilo, acredito que é o tenente Danilo que comandou essa operação aí. Obrigado, Fantoni, pelas suas informações. Por enquanto, aqui no Balanço Geraldo, daqui a pouco você volta. Tá.